O estádio do Maracanã é o único representante brasileiro na lista dos 30 estádios de futebol mais vibrantes do mundo, feito pela revista francesa Futebol, na edição desta semana. A arena localizada no Rio de Janeiro ficou em décimo lugar. Quem lidera o ranking é a Bomboneira, casa do Boca Juniors, em Buenos Aires. Completam o pódio o estádio do Liverpool, Anfield Road e o do Borussia Dortmund, Signal Idun Park. Quem grita, canta e encoraja, diz a publicação, que reconhece ser muito difícil medir as emoções das torcidas. Não foram levados em conta fatores como local, estrelas no elenco e números de títulos. Apenas a experiência de assistir a um jogo nesses estádios. Música 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 Legenda Adriana Zanotto